Eu sou um cara diferente dos que existem por aí Que só vê na mulher uma maneira de se divertir Eu tô aqui mostrando que sou diferente Eu sou privilegiado, aprendi do jeito certo Que o homem não é nada sem uma mulher por perto Eu tenho uma e isso é o certo Deus fez pro homem e a mulher ser humano sem erro E se tiver algo melhor ainda não conheço Não sou machista nem escondo o romantismo Dentro de mim esvaja sentimentalismo Meus costumes são do século XIX Dentro de mim só a love Não sou machista nem escondo o romantismo Dentro de mim esvaja sentimentalismo Meus costumes são do século XIX Dentro de mim só a love Que eu Volkswagen está faltando o demônio Envoque'o E você passa a escolha E você passa a escolha E você passa a escolha E você passa a escolha